A partida contra o Vila Nova tinha tudo para ser perfeita. Com um a mais durante o finalzinho do primeiro tempo e toda a fase de complemento, o Leão levou perigo ao gol adversário. Mas a vitória não aconteceu e de quebra. A volta para casa concretizou a perda de posições na tabela. E o Leão caiu para o décimo segundo lugar. Errar menos e acertar mais passou a ser a bola da vez dentro das quatro linhas. Foi o que afirmou o técnico Felipe Conceição logo após a partida em Goiás. Fizemos tudo menos o gol. Acho que faltou o gol para a gente conseguir empatar e depois, quem sabe, com o domínio que a gente tinha, conseguir a virada. Agora ajustar, no início do jogo a gente precisa ajustar as situações, errar um pouco menos nessa reta final para que a gente consiga voltar a vencer. O próximo desafio em busca da pontaria certa já tem data para acontecer. É sexta-feira fora de casa e o alvo será o Brusque.